Aplausos 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 Sub-imal Obrigado. Então, vamos fazer isso. Nós gostamos de todos nós, nós gostamos de saber, que também a gente está a verdadeira a vida com a amã e é isso mesmo. Nós vamos falar sobre o que é a história da lei que a lei que o que ela faz é só, nós temos uma pessoa profissional, mas não a gente tem uma família, e não a gente tem uma pessoa com uma língua. os essenciaram o que oaient se referir para o vício a fez do mundo se o vício, é o vício a fez do mundo. Querida, se deve ter a visite daquilidade, porém o vício que a problema é que o vício é o vício, para o vício a vício, ao vício, a base do vício. O vício está utilizando o vício. Muito obrigada. Eu apenas o fim de me aceitar e por que os agentes públicos estão entendidas em pessoas. Falei que você responde as pessoas. Quando você responde, eu digo, eu acho que não sei o que é isso, mas eu acho que não sei o que é. Eu acho que as pessoas que estão me perguntando, então eu acho que se me tornou na Zeda em torno de cidadão para responder as boas questões. Obrigada. Questions? Nós temos aqui, em 2 ou 3? Rápido, a quem? 3. Rápido. A quem é a questão que você vai adicionar? A mim? É... Simplesmente para l'ávore utilizada, para ter pedido um documento, então eu adoro agora, a gestor da letra. Eu não tenho a resposta. Pessoas, a gente lhe douta, mas as respostas, a razão, mas que douta a outra, coletão e senão. Quer dizer que ele não subiu de resposta, o outil é fabuleu em sua. Se o usado não é realmente conforme à a demanda, o outil não serve mais nada. Isso quer dizer de desinformação. Então, ela fala de demanda prévia, em dizendo que a informação que eu recebo não tinha nada a ver com a demanda inicial, e que a gente está realmente colocando em uma faixa pista. Eu vou fazer um decreto que eu vou fazer isso e isso. A resposta não não é. Então, na minha opinião, você pode cláter a sua resposta. Ela foi satisfazada ou ela? Ela não é satisfazada? Então, ele deve ir para a notion de satisfação de um usado. E é realmente trabalhar sobre a notion de satisfação e remander a informação ao Ministério da gestão. Porque, realmente, isso não significa nada. Então, pra talvez a gente possa recalhar mais um treino a confiança que era se desmontar no ponto. Se inscreva no canal e ative o sincronismo. é uma lei que manda ao governo de responder ao recupe do cito. Há excepções, mas uma resposta. Definitivamente, o nome de Al-Siné, ative o notizante. É um یہ que tem o notizante que o notizante é o notizante. Quanto que eu tos? Como disse, vocês vão dizer o notizante que o notizante. Quanto tempo, eu tenho um muito bom modelo de apaizante. Quando eles falam, eles estão pedindo também do nome do meu chefe. Aqui está o notizante de uma cidade. Hoje em 19 anos, o mal dito é o necessário que o notizante. O que é isso é assistido? Para onde o ouvido com o um sucesso... No Brasil, o que é isso? Para onde? Para onde é? Para onde é? Um representante, um representante da formação, ele representa o Estado. A a ver. Qual é o nível? Que é o nível? Sim, três em antibacterística, bêchda, e a dois outros lá Com uma, uma para o nível de carlho. Mais um objeção. Uma pergunta. Uma pergunta? Três. Três, três, três. Três, três. Três, três. 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 um Então, vamos fazer isso. Vamos fazer uma questão de comunidade, e a questão de comunidade de comunidade, que sejam os detalhes, mas também, vamos fazer uma questão de comunidade, que é o que a sociedade está na sua área, que é uma questão de comunidade, que é a comunidade, mas não é a questão de comunidade, mas... Obrigado. Um último senhor lá, que teve uma reflexão, e eu passei para a clôtura. Obrigado. 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 Mme Abou Bikry, você disse em uma vez? Você falou que você fez uma vez em Bergeba, eu não fiz o nosso trabalho, mas não fiz o trabalho, mas não fiz nada, não fiz nada. Eu não sei, vamos fazer uma ótima informação? Vamos aprender uma coisa? Então é uma formação que você faz? Não, não, eu fiz as perguntas publicas, eu fiz as perguntas específicamente aos estudiants para ver as attentes, como jovens, é tudo. É verdade. A consulta publica, perguntar para a vida das pessoas, é importante. Eu não me lembro, 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 mas não me lembro, nós desenvolmos o aplicativo, é por isso que o senhor não me lembro, o senhor já me lembro, então ele perguntar sobre isso ... o senhorilipe dos filәsores que elelu premunham não pode se parecer realista? Então, você pode me dizer que há 40% de atitude, esse é que a mensagem é 50%. Então, você pode dizer que já colocou uma ideia ou colocou 30% na primeira etapa, isso pode parecer uma realidade. Há que é a recomendação? Énimo. A recomendação é que eu fiz. É uma recomendação que eu fiz. Ou seja, eu vou dizer que... Qual é o porcentagem? Não, eu vou dizer que o porcentagem é que é o porcentagem é que... O que é que o artigo 41 é uma lei que tem uma lei que é um abenço, por que não... Eu falei sobre isso que vocês falam sobre o borghiba, se você tem esse artigo, por que não se entrega? Isso é o artigo que vocês falam, por exemplo. Essa é a recomendação que nós fizemos. É isso aí. Isso é uma mentalidade, desde o início. Você precisa ler para o que você está fazendo. Isso não é uma acção de jama'ilha ou de Antônio ou de Kadej. Você precisa fazer uma formação de marcha 41. Não é isso. Nós queremos mais que isso. Obrigada. Obrigada. Eu quero dizer uma pergunta. Eu quero dizer uma pergunta. Eu quero dizer uma pergunta. O que a sociedade é uma escolha. Nós precisamos nos chamar, nos chamar e nos chamar. Nós precisamos nos chamar, nos chamar. Mas a escolha uma escolha que a sociedade está aprendendo e agradecendo. Não é apenas uma escolha. Não é apenas uma escolha. A lei de acesso à informação pública, que é o março. É a responsabilidade do Estado de desviver os cidadãos. Isso é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Imagine que eu tenho uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. E é a responsabilidade auhan. Eu acho que era responsabilidade que a Chad ficar visível, que Everett composition, que é chegar emsemble na economic world. Que é uma escolha do Estado de toxicônia, é uma escolha. Eu sou que nem eu estou consciente. Um poder mais eficaz é muito. e isso é muito bom. 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 E aí, e isso é muito bom. E aí, 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 e ele possui o caso de pessoas que não precisam, para o caso de pessoas que não conseguem ir nos construir, poder falar com eles e ver como as coisas que podem chegar e ir para o trabalho do que as coisas que estão a palavra, significa que as coisas que são o que têm sido realistas. Eu tenho um pergunta sobre o caso não sei como a pessoa, eu estou em uma pessoa na minha pessoa, o caso de qualquer pessoa assim, que não é uma pessoa que não vivemos com a pessoa que não vivemos com o que é 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 que é o que é o que é? Como a gente vai fazer a organização? Vamos lá, vamos fazer para se sentir os equipamentos do nosso contrário. Vamos fazer isso, como a gente vai fazer o que as equipamentos é o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer a organização, o telefones, a licença de licença, a licença de avanças... Como a gente vai fazer esses equipamentos? Obrigado! Obrigado, senhor chão. Obrigado, senhor. Obrigado. Então, vamos nos táis e desinferirmos para que os senhores possam desmissão, que é que os senhores possam desmissão e nos quebram. Os senhores possam desmissão e quebram todos eles. Os senhores que moram, moram na verdade, moram na verdade. Os senhores vão lá atrás e foram vir outros para quebram tudo. Para a respeito da informação, A CIDADE NO BRASIL A gente tem que fazer a sua citação, e eles estão fazendo a sua citação. Quando você está no lugar de citação, você tem que fazer a sua citação, a sua citação. Por que não há a citação de uma citação? Eles estão contra eles. Eles estão fazendo a citação de uma citação de uma citação. Então, como dizem o francês, ou o Túncio, ao caderno, o pain, a liberdade, os idosos e a formação, são rachos. Est-ce que é pouco? Muito obrigado.